Por causa da pandemia do coronavírus, a Feira Hippie tem funcionado somente aos sábados e domingos. E com a metade das bancas. Os feirantes começam a se animar com a melhora das vendas. Mas ainda pedem o retorno da feira como era antes. Depois de ficar tanto tempo sem trabalhar, o Tiago disse que as vendas começaram a melhorar. Ele acredita que é porque os clientes estão mais confiantes. Graças a Deus a confiança do pessoal está voltando e a gente tomando os devidos cuidados, o pessoal está sentindo mais confiante de retornar. E graças a Deus está pingando cada dia melhor e a gente está feliz com isso. Já a Angelita queria voltar a trabalhar nas sextas-feiras, como era antes da pandemia. Até porque nossas vendas maiores realmente é na sexta e no sábado. Porque as excursões estão vindo e no sábado já estão vindo. Domingo não tem mais excursão, entendeu? Então domingo a gente vende mais só o varejo e na sexta-feira é os dias maiores dos atacados, entendeu? É o dia que na sexta-feira cedo os guias já estão indo embora. Então essas vendas já estão perdendo, entendeu? Pelo visto, o feriado não desanimou quem foi às compras neste domingo na feira hippie. Em alguns corredores da feira, os clientes ficaram aglomerados e estava até difícil para transitar. A confeccionista Mili disse que tem medo de se contaminar, mas não pode deixar de trabalhar. Ficou muito tempo parado e agora deu um... É, agitinho boa, tá bom. Não tá 100%, mas tá dando pra levar. Para continuar funcionando, os feirantes precisam seguir uma série de protocolos sanitários, como usar máscara de proteção, disponibilizar álcool em gel 70%, manter a distância mínima de um metro entre os funcionários e clientes e os corredores precisam ter pelo menos três metros de distância livre para a circulação de pessoas. Por enquanto, a feira hippie está funcionando com apenas 50% das bancas. Para evitar que hajam aglomerações, as barracas foram colocadas de forma alternada. Mas, mesmo assim, é quase impossível caminhar sem esbarrar em alguém. Na rua 44, o cenário não foi diferente. Uma grande aglomeração de clientes e ambulantes.